Pra te entender eu faço versos Pra te aprender eu faço música Sobre o nosso rumo incerto Sobre o amor que é tão confuso Tanta esquina pelo caminho E esse meu medo de me ver sozinho E eu tentando te provar O meu amor a qualquer preço Já que tua alma se tornou o meu endereço Pra te entender eu faço versos Pra te aprender eu faço música Sobre o nosso rumo incerto Sobre o amor que é tão confuso Tanta esquina pelo caminho E esse meu medo de me ver sozinho Fiz melodias circulares Com teus melhores olhares Pra guardar tudo que eu sei Sobre a tua dança Do nosso mar revoco E a nossa maré mansa De nossa história De tantos andares E a nossa maré mansa